Música Saudações, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula nós falaremos sobre a pobreza, a fome e a exclusão social. Então basicamente, senhores, uma coisa acaba associando a outra. Então geralmente um país pobre, ele é pobre porque há uma intensa crise alimentar, ou seja, uma intensa fome, o que leva principalmente a uma concentração de renda, ou seja, uma pequena minoria que detém a maioria dos recursos e uma imensa maioria que é excluída dos processos. E daí, no entanto, senhores, quando nós falamos sobre pobreza, o conceito de pobreza, ele varia de acordo com cada sociedade, existindo uma diferença entre pobreza absoluta e pobreza relativa. Então quando nós trabalhamos o conceito de pobreza, nós temos que trabalhar o conceito de pobreza segundo esses dois padrões, pobreza absoluta e pobreza relativa. Pobreza absoluta é uma situação de miséria ou penúria, de carência absoluta, que é praticamente igual para todas as épocas e todos os lugares. Já no caso da pobreza relativa, ela é uma situação de carência em termos relativos, traçando o comparativo com as outras pessoas e com os demais membros da sociedade. Então, por exemplo, eu pego uma pessoa pobre do Brasil e eu pego um pobre dos Estados Unidos. O conceito de pobreza vai ser muito diferente, principalmente nos termos de pobreza relativa. Por quê? O pobre norte-americano pode ser considerado pobre para os padrões norte-americanos. Só que, porém, se eu pegar esse pobre, a renda desse pobre, e comparar com a realidade brasileira, esse pobre, no caso norte-americano, ele pode ser um membro de uma classe média, uma classe abastada aqui no Brasil. Assim como eu posso comparar também com países numa situação pior do que a realidade brasileira. Então, por exemplo, os países da África subsaariana, onde esse pobre terá um padrão de vida de classe média alta para rico. Então, é assim que eu analiso os conceitos de pobreza. Pobreza absoluta, basicamente, é a situação de miséria ou penúria, de carência absoluta, que é praticamente igual para todas as épocas e todos os lugares. Já a pobreza relativa, ela é uma carência em termos relativos, ou seja, por que ela é relativa? Porque ela sempre procura trabalhar um comparativo, ou seja, uma comparação. Linha internacional da pobreza. Bem, senhores, a linha internacional da pobreza é a situação de pessoas em qualquer lugar do mundo vivendo com, no máximo, 1 dólar e 25 centavos ao dia. Então, o que determina, basicamente, a pobreza são regiões do mundo onde cada habitante sobrevive com 1 dólar e 25 centavos por dia. Então, se nós analisarmos aqui o mapa abaixo, o mapa abaixo ilustra, basicamente, a pobreza de acordo com cada país. Lembrando que os países em amarelo são os países ricos, ou seja, os países onde as pessoas vivem com muito mais do que isso. Então, são os países que são altamente desenvolvidos. Então, aqui nós temos Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, alguns países da Europa Oriental, em tons mais claros, e, sobretudo, Japão, Austrália, e Nova Zelândia. E, no entanto, já no caso dos países em laranja, em tons de laranja mais claros, são os países que estão ali em uma média, em padrões razoáveis, ou seja, não é nem muito rico e nem muito pobre. Já os países em tons mais escuros, aqui, de laranja, são países que há uma intensa pobreza, ou seja, são países que se enquadram no nosso exemplo de estar aqui, ou seja, são pessoas vivendo com, no máximo, um dólar e vinte e cinco centavos ao dia. Causas da pobreza Antigamente, a pobreza, ela podia ser resultado do meio ambiente ou de catástrofes naturais e também frequentes guerras e conflitos armados que ocorreram na história da humanidade. Então, geralmente, a causa da pobreza era um impacto ambiental, uma catástrofe natural como o vulcão, terremoto, tsunami, ou uma epidemia muito grande que dizimava grande parte da população, uma crise alimentar, e também as guerras. Só que hoje, no século XXI, graças aos avanços científicos e tecnológicos, não deveria existir fome ou pobreza extrema. Mas o que leva à continuação da fome, à continuação da pobreza? É simplesmente a geração de empregos que não acompanha o crescimento populacional. Então, ou seja, a população, ela cresce de tal forma em que o mercado de trabalho, ele não consegue inserir todos os trabalhadores. Isso, tanto em países desenvolvidos como subdesenvolvidos. E, daí, no entanto, outra questão também é a escolarização, a má distribuição da renda, a desigualdade social, a saúde e a corrupção. Então, geralmente, é quanto mais corrupto é o governo, mais pobre é o país. Quanto mais intervencionista é o governo, basicamente, é mais pobre o país. Então, acaba acontecendo que, de certa forma, o que leva à continuação da pobreza no mundo é o desnível existente entre geração de empregos e, sobretudo, crescimento populacional. Sobre a relação da pobreza e da fome. Combater a pobreza significa erradicar a fome no mundo. Só que existe um problema muito grande, principalmente os órgãos internacionais, como, por exemplo, a Organização das Nações Unidas e alguns governos populistas, principalmente simpáticos a ideais socialistas, é que, geralmente, no caso desses órgãos, como a ONU e de governos populistas, é que eles não procuram arrumar uma solução para acabar com o problema. Eles simplesmente arrumam medidas paliativas. O que seria medida paliativa? Medida paliativa é uma medida que vai amenizar o problema, mas não irá resolver por definitivo. Então, dentre os exemplos, isso de acordo com a, principalmente, realidade brasileira, que é a realidade que nós vivenciamos. Um exemplo disso que nós podemos citar é o Bolsa Família, muito criticado por muitos, Fome Zero, Bolsa Escola. Geralmente, essas bolsas, inicialmente, o projeto era até bom, porque estavam inseridos as pessoas que estavam enquadradas ali, que viviam, basicamente, abaixo da linha da pobreza. Só que acabou acontecendo que essas bolsas passaram a ser utilizadas, principalmente como moeda de troca durante o processo eleitoral. O beneficiário, para não perder o seu benefício governamental, votava em determinado partido. E, daí, no entanto, acabou acontecendo que muitas pessoas que não são pobres têm agido de má fé e recebido esses benefícios. Então, geralmente, quem precisa não recebe, enquanto que pessoas que teriam condições de trabalhar estão inseridas nesses projetos. Outro problema a nível internacional é, no caso, principalmente, a ajuda internacional que a ONU destina a países africanos. Grande parte dos recursos que a ONU envia para alguns desses países, eles não são utilizados em si em programas de combate à pobreza, mas são utilizados por governos corruptos, em guerras civis ou, simplesmente, em luxo e ostentação de seus governantes. E outro problema que existe também entre a pobreza é que a pobreza está relacionada à exclusão social. Então, a qualidade de vida também depende muito de uma melhor distribuição da renda. Por que, professor Charles? Por causa que, mesmo que a pobreza e a exclusão social não sejam sinônimos, elas são fenômenos aparentados e interdependentes. Então, geralmente, os excluídos do processo industrial, os excluídos do processo tecnológico, basicamente, eles estão inseridos em países pobres. Então, o que seria a exclusão social? A exclusão social significa não estar incluído em algum benefício ou serviço. Ou seja, as pessoas que não possuem um acesso à saúde, elas estão sendo excluídas excluídas do processo. As pessoas que não possuem uma educação de qualidade, uma educação que prepare o indivíduo para os desafios do mercado de trabalho, ela está excluída. Uma pessoa que, hoje, não domina os recursos da informática, ela está excluída do processo. Então, é por isso que, hoje, quando nós falamos da exclusão social, nós temos que trabalhar dentro do conceito de exclusão social, a exclusão digital e, simplesmente, também, a exclusão dos portadores de deficiência. Então, alguns países, inclusive, países desenvolvidos, as pessoas portadoras de deficiências, portadoras de necessidades especiais, elas estão completamente excluídas da sociedade. O Brasil, apesar de todos os seus problemas, o Brasil, é um país pioneiro na inclusão de pessoas portadoras de deficiências físicas e mentais dentro da sociedade, inserindo essas pessoas no mercado de trabalho, capacitando elas com cursos de qualificação profissional. Então, além disso, além da exclusão social, fala-se muito da exclusão digital, que são as pessoas que não possuem acesso às tecnologias da informática e, hoje, fala-se muito da inclusão de pessoas portadoras de deficiências físicas e mentais dentro da sociedade. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até o próximo episódio. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.